Dois homens morreram em um acidente na BR-153 próximo ao Rio Meia-Ponte, em Goiânia. Um homem atravessava a rodovia quando foi atropelado por uma motocicleta que seguia no sentido Goiânia-Nápolis. Com impacto, o pedestre e o condutor da moto caíram na pista. Quando a ambulância chegou ao local, o médico constatou a morte dos dois homens. Triste, né?